O senhor é um político experiente, sabe que já outros partidos foram criados no Brasil, o Brasil teve desde a redemocratização mais de 80 partidos, hoje são 28. O que vai fazer do PSD um partido perene que vai durar e não vai ser apenas, como seus adversários dizem, uma janela de infidelidade momentânea? O que irá nos diferenciar é a nossa conduta, até porque programa todos os partidos têm, quem cumpre? Ideias todos têm, quem obedece? Conduta ética todos pregam, quantos realizam? Então o que vai nos diferenciar são as nossas ações, a nossa conduta a partir de agora. Nós tivemos diversas lideranças políticas que não vieram para o partido, mas mostraram sua simpatia, eu destaco entre elas e faço aqui minha homenagem pública, meu reconhecimento entre essas personalidades, a presidenta Dilma Rousseff nos recebeu, nos deu o apoio, nos transmitiu o seu sentimento de que era bom para o país ter um partido que vinha com esses objetivos. Diversos governadores, eu cito entre eles e eu homenageio o governador da Bahia, Jacques Wagner, que foi o primeiro Estado que abriu as portas para que o PSD pudesse fazer uma reunião e com isso mostrar os seus propósitos e nascemos forte na Bahia. O governador Marconi Perilli, em Goiás, que também de uma maneira muito democrática, abriu as portas do Estado para que pudéssemos nos constituir. Em relação aos partidos existentes, diversos partidos nos saudaram com muito entusiasmo, a nossa vinda, a nossa chegada, torcendo por nosso sucesso, por nosso êxito entre esses partidos, diversos dirigentes. Eu homenageio o presidente do PSB no Brasil, o governador Eduardo Campos, que desde o primeiro momento foi parceiro, mostrou a sua visão ampla de um país democrático, com partidos fortes, plurais, uma democracia consolidada. Enfim, tivemos muita ajuda, muito apoio para chegar a esse momento.